Ah, duas blusas, uma blusa, não sei, é só um dia, nem um dia na verdade, meia hora pra sair. Blusa, calça, calcinha, escova de cabelo, absorvente, quatro absorventes. Oi! Acaba te ligando. Ai, desculpa, nem vi, amor, eu tô atrasada, tenho entrevista de emprego pro aeroporto. Tá bom. Tá bom, tá bom. Boa sorte. Obrigada. Tchau. Tchau. Oi, Kasia, pode falar agora? Ok, desculpa te ligar agora, eu só quero confirmar algumas coisas, se você não me engano. Obrigada. Um, well, the name of the place is Woman's Choice, right? Mm-hmm. On the fifth. Ok. So, the best person to talk is Aileen? Right, right. Ok. Um, no, yeah, um, ok. Ok, thank you for doing this for me, I really appreciate it. Thank you. Thank you. Então uma, consulta as duas. Enfim os onze, táxi. Uma, consulta as duas. Oi, mana. Tudo bem? Tudo. É, não, só tô um pouquinho... Tristinha hoje. É, com saudade. É, queria... Ouvir tua voz pra ficar um pouco melhor. Sim. E tu, o que que tá fazendo? Hum. Eu tô no canal, é... Tipo um parque. Uhum. Não, fica tranquila. Não tem problema, não. Outro dia eu ligo pra falar com a mãe e o pai. Só liguei pra falar rapidinho e escutar a tua voz mesmo. Nossa, que rápido! É, como foi a entrevista? Foi... Foi tudo bem, mas acho que não consegui. Tinha muita gente lá. Hum, que pera, namoro. Menei tá aqui comigo? Uhum. Já vou... Já vou... Só no banheiro, mas... Não. Tinha de palavra. Tinha de palavra. innerhalb de julho... É, como foi a entrevista... Tinha de palavra. Tinha de palavra. Tinha de palavra. Amém. 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 Amém.